Camarote do Rios Eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô na minha vida Camarote do Rios, o top dos paredões Nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado É amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão Vai começar de novo! Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes são minha Lamborghini e minha Ferrari Um bem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios! Camarote do Rios! Bota pra tocar no paredão! Eu gosto de ver o paredão bater e o pau dançar! Camarote do Rios, o top dos paredões! Que doidinho que nada, frequento academia, tô vendendo saúde Dia e noite, noite e dia, também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10 N20 e Hanukes Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas e tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes são minha Lamborghini e minha Ferrari Um bem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes são minha Lamborghini e minha Ferrari Um bem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios! Ao vivo e a cores É pra tocar nos faredões, mãe Divulga aí, divulga aí Que doidinho que nada, frequento a academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto, um bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho 10 Amarok, 10L e 20 Raylux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho 5 Fazenda e tenho 7 Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus praquês, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui na vinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus praquês, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui na vinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Música Oh, 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 respeita o raqueiro, o herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejada! Camarote do Rios, o top dos paredões Só vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejado Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa o boi tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, vai Do interior da Bahia, lá de Paraty, na minha terra Só vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando tuada no seu cavalarazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando de empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair E da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Respeita o vaqueiro, o herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Camarote do Rio, hoje era noite e pop Ao vivo, batocadas para nós, vamos lá Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Eu sentei na mega-celeira, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina a balada, mulher ali eu sabia Vem ouve pro papai, que mais é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Tô só patrocinando Só as novinhas, viu, mãe? Patrocina exclusivo e camarote do Rios Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Aceitei na mega cena, estourei de camarote Agora eu tô no fluxo e tô gerando imbope Patrocina balada, mulherada e atrovia Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Meu patrocinador é, Shopping da Música em Santa de Frigília Alô meu patrão Beto, meu patrão Edvaldo, toca aí Isso é Camarote do Rio O top dos paredões Camarote do Rio E tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira E tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira E tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tô todo o paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, não tô todo o paredão Quem não aguenta bebe leite, eu só bebo água de bar Quem não aguenta que curra, que eu boto pra dourar A pegada é segura pra estourar no forrozão Na pegada do camarote que focou no paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão A mulherada tá chegando, as novinha encostando O couro tá comendo e o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a brebaizada só enchendo e derramando E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão A mulherada tá chegando, as novinha encostando O couro tá comendo e o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a brebaizada só enchendo e derramando E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tiro o pé, tiro o pé, quero ver a batedeira Tiro o pé, tiro o pé, quero ver somir poeira Tiro o pé, tiro o pé, vai levantar o poeirão No pinzeiro do rio, no tudo, no paredão É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote É pra gerar imbope, mãe Camarote do Rios, tudo ao vivo Quando chego na balada, a mulherada vem pra cima Sou amigo do Neymar e do Gustavo Lima Do Bruno e do Zezé e do Eduardo Costo em dinheirada e de carrão É que a mulherada gosta, é pra virar notícia É pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote O meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só as top, só capa de revista Tem arte extra global, do cinema e da TV Estou em brincadega Imbo É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote No meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só as top, só capa de revista Tem assista global do cinema e da TV Estourei de camarote, tô botando pra moer É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote Vambora! Alô, vaquerias! Alô, meus amigos vaquerias de todo o Brasil! Camarote do Rios! Tamo junto! Camarote do Rios, o top dos paredões Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olham pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada! Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olham pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada! Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira Que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois morar na cama Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rádio O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rádio O povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo Estourei de camarote, agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer Eu tô de camarote, é rodeado de mulher Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Camarote do Rios Vambora, tira o pezinho Camarote, camarote do Rio Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sócio do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sócio do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Alô, vaquera! Meus amigos vaqueiros de todo o Brasil Camarote do Rio, senhor gerador de foco Vamos pra vaquejada! Camarote do Rio Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Você lembra é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Você lembra é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Vou na brasa queimando e chandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono da fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Mando-lhe lavar minha caminhonete, convivei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop Tem balada do raqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete Convidei a mulherada Celei meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei a stop Tem balada do raqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar, filmando lá de cima Vou na brasa queimando e chandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda ou o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do Terry Ho Camarote do Rios Nós também tem sentimento Pra se apaixonar, hein? Camarote do Rios, o top dos paredões Passa a régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero virar sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a bebê Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero virar sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa a régua, pai Passa a régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento, mãe Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero virar sofrência Beber até cair Chame o Ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Toca o palmo aí E hoje eu tô na carência Quero virar sofrência Beber até cair Passa a régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua, garçom Coloca o palmo aí E hoje eu tô na carência Quero virar sofrência Beber até cair Música Música Só viciando sim Meu vício é vaquejada Eu derrubo a mão E dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Camarote do Rio Camarote do Rio O top dos paredões Música Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei nessa vida Eu largo tudo agora A deus vaquejada Cavalo não vai espora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé na barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé na cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada Eu não largo não Não largo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Música Toda segunda-feira É fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora A Deus vaquejada Cavaluna vai espora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé na barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé na cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada Eu não deixo não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa porrota Margelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba a boi Dessa forró tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Isso é Camarote do Rios O top dos paredões Camarote do Rios Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Cabarote do rios Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem mezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem mezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Essa aqui é pra tocar no meio da rua Lá na 25, no Parque do Pedro, lá no Brás Em Santa Mar, tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis Em Perus, logo pra cima, vai A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Não gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua Pra tocar no paredão, na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na 20, na perinha Vai pipoca, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo 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 A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredos do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é, estourou nos paredões do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós iria estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Alô, gel, pancadão! Pode copiar, pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moça Aró CD, meu parceiro ré, vamo lá Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe Camarote do Rio, o top dos paredões Mais aquele novo Nem Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Nem Land Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, piripala Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira, piripala Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazzo, manchete e olofatos Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok Agora é sal de Amarok, mamãe Vambora Nem Londrova e nem Fiurino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok É Londrova e nem Fiurino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola cola, pira, pira, pira e para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira e para Com o dentinho na boca, descendo na balada É TV e paparazzo, manchete e olofatos Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazzo, manchete e olofatos Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV e paparazzo, manchete e olofatos Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok Amarok Cadê os cachaceiros daqui papai? Camarote do Rio Camarote do Rio O top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Isso é camarade! Do Rio, pai, do Rio! Eu vou se ver o paredão bater E o povo dançar, mamãe! Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando alô, aviso pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando alô, aviso pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão, agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão, agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do forrozão Cadê, 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 cadê? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí